Gente, esse disco, quem não conhece, é um daqueles cem discos que você não pode morrer sem ouvir. Você ainda não ouviu nada. O Sérgio Mendes e... Eu tinha um neto debaixo. Eu tinha um neto, você... O Edson Machiel, o bateria. Edson Machiel. O Machiel, o trombone e o Raul de Souza. O Raul de Souza, exatamente. Uma vez o João Bosco, eu estive na casa do João Bosco e ele... O João adora esse disco, é meio disco de cabeceira pra ele. Esse disco, tem alguns discos que o João considera top. Claro que todos nós temos a nossa seleçãozinha dos discos que a gente acha. Mas tem alguns discos que são meio unânimes, assim, as pessoas. E eu lembro uma vez que o João me falou assim, Nelson, um disco desse assim, tipo... Você ainda não ouviu nada, é um disco que a gente estuda o resto da vida. Sim, sim, sim. Você passa a estudar esse disco porque ele apresentou muita coisa pra gente. Foi um disco que fez assim, olha aí, rapaziada. É daqui pra frente, é assim que a gente vai fazer. Verdade. E não é só para o músico brasileiro, não? Quer dizer, para os Estados Unidos, esse disco é coincidente. Inclusive tem particularidades desse disco muito interessantes, né? Que talvez nem muitos bateristas brasileiros conheçam. Eu tive a possibilidade de estar em contato com o Phil Wood. Fui assistir ele, tocando numa boate. Eu tinha conhecido ele aqui no Festival de Jazz, em São Paulo Montreux. Mas eu encontrei com ele lá nos Estados Unidos, em Nova York. E quando terminou o show, sentávamos numa mesa e tal, estamos comentando, sabe? E ele falou, coque, onde você está parando? Perguntou o Phil Wood. E ele estava parando, justamente tinha sido convidado pelo Edison Machado. Que nessa época ele estava morando lá nos Estados Unidos, em Nova York. E eu fui convidado pelo... Estou na casa do Edison Machado. Quando eu falei Edison Machado, o baterista do Phil Wood americano. Eu falei, Edison Machado. Ah, disse, é formidável. É um músico extraordinário. Nós temos muita admiração para ele. Porque ele, disse, foi o baterista que ele criou, disse, o samba aberto no prato. Olha como não. Olha como ele conhecia todas as particularidades dos estilos. Porque antes dele, disse, tinha o Milton Banana. Que Milton Banana que criou a batida de boçada. Não, porque ele tocava, disse, com o chimbal, com o chimbalzinho fechado. E com a baqueta aqui, disse, no prato. E fazia... Mas tudo fechadinho. Aí, disse, o Edison Machado gostava muito do Elvin Jones. Ele voltou. Abriu o samba no prato. Olha que interessante, que curioso. Até os americanos conhecem dessa particularidade. Eu falei, caramba, nem os bateristas brasileiros sabem dessa particularidade. Às vezes não se apercebem. Não se apercebem. Da riqueza das coisas que acontecem. É verdade. Então, não decometejo pela importância que tem esse disco. Não só aqui no Brasil, senão lá fora. É um disco muito analisado, muito pesquisado pelos americanos também.